Top 10 das Pedras Preciosas Verdes Mais Inacreditáveis do Mundo Todos nós sabemos que no nosso planeta, os elementos químicos se combinaram em incríveis variações de temperatura e pressão, produzindo uma miríade fascinante de tipos de cristais de rocha. Graças à presença de alguns elementos, essas pedras podem ganhar cores, brilhos e características de cristalizações que são tão variadas que uma vida inteira não bastará para conhecer tudo. Neste vídeo irei apresentar-lhes as 10 pedras preciosas verde mais inacreditáveis do mundo. Número 1 Esmeralda A esmeralda é talvez a mais famosa de todas as pedras verdes na natureza e sem dúvida uma das mais valiosas, se não a mais valiosa, das pedras preciosas obtidas nas minas brasileiras depois do diamante. Esta pedra verde lindíssima, tem joias capazes de encantar qualquer mulher. A esmeralda é uma variedade do mineral berilo, sendo a mais nobre de todas as variações desse mineral. Assim, podemos dizer com certeza que a esmeralda é irmã da água marinha. Sua cor verde é devida à presença de quantidades mínimas de crônio e às vezes vanádio. É altamente apreciada como gema e o preço por quilate a coloca entre as pedras mais valiosas do mundo, perdendo algum desse valor frequentemente, devido às inclusões que ocorrem em todas as esmeraldas. Elas, porém, são úteis pois ajudam a identificar a gema. Número 2 Turmalina verde ou verdelita A turmalina verde ou verdelita, verdelite, esmeralda brasileira, é uma pedra preciosa majestosa que tem grandes efeitos curativos e capacidade em comum para tornar-se eletricamente carregada. A turmalina tem clivagem prismática boa e pobre clivagem romboédrica. A sua fractura é subconchoidal e regular. Tem dureza 7 a 7.5 e o seu peso específico é de 2.9 a 3.2. A densidade é mais elevada das espécies portaduras de ferro. A turmalina verde, diferente de suas outras colorações, possui características únicas do espectro. Isso porque cada cor apresenta um diferente elemento na composição do cristal e uma diferente vibração. A turmalina verde é enormemente calmante e repousante e tem um forte efeito curativo sobre os problemas e doenças psicossomáticas. Não existe turmalina sintética no comércio de gemas. O valor dessas gemas cresce com a intensidade da cor, mas entre as verdes valem mais as mais claras, mais parecidas com a esmeralda. Seus valores variam de 1 a 280 dólares por quilate, para gemas com 0,5 a 20 quilates. A gente reconhece a malaquita fácil, porque ela é aquela pedra linda que foi usada na base do troféu da Copa do Mundo. Malaquita é um mineral lindo, caracterizado por círculos com variados tons de verde. É parte do grupo dos carbonatos, carbonato de cobre e bem macio, com 3,54 na escala de Mons. Seu sistema cristalino é monoclínico, e frequentemente forma massas botrioidais, fibrosas ou estalagmíticas. Número 4. Vivianita. A vivianita é um mineral que lembra muito a esmeralda. Ela também é encontrada nas minas do Brasil. Esse é um mineral de fosfato de ferro hidratado encontrado em ambientes geológicos. Pequenas quantidades de manganésio e cálcio podem ser substituídas por ferro na estrutura molecular desse mineral. Inicialmente era denominado de ferro azul, até que, em 1817, foi rebatizado em honra do seu descobridor, o mineralogista John Henry Vivian, como Vivianita. Trata-se de um mineral abundante na natureza que se forma em locais onde circulam águas fosfatadas sobre minerais, como a pirita ou a siderita. Os fosfatos destas águas retiram destes minerais uma parte do ferro que contém, gerando cristais de Vivianite. Número 5. Atacamita. Este mineral pouco conhecido parece muito com o famoso pedaço de kriptonita, a pedra do filme do Super-Homem. A Atacamita ganhou este nome porque foi descoberta no deserto do Atacama. Ela é bem parecida com a esmeralda, sendo mais cristalina. Sua aparência lembra a de um vidro verde. O maior fornecedor mundial de Atacamita é o Chile. O cristal esverdeado é composto de cobre hidróxido de cloro. Ele é encontrado principalmente em zonas áridas, como na Espanha. Número 6. Tsavorita. Tsavorita ou tsavorite é uma variedade de granada do grupo grossolária, formada de cálcio e alumínio, contendo quantidades vestigiais de vanádio ou de crômio, que lhe dão essa sensacional cor verde. Uma pedra dessas pode te deixar milionário da noite para o dia. É como ganhar na loteria, mas é claro, você também pode morrer tentando achar esta pedra na África. Número 7. Perídoto. Perídoto, crisólita ou crisólito é uma variedade de fosterite, uma das formas da olivina, utilizada em oriversária como gema. É geralmente verde esmeralda ou verde claro, podendo contudo, apresentar variantes de coloração amarelo esverdeado, verde acastanhado ou castanho. Número 8. Fluorita. A fluorita, também chamado fluorite, é um mineral de fluoreto de cálcio. Compete aos minerais de eudetos. Ele cristaliza no isométrico hábito cúbico, embora as formas isométricas octaédricos e mais complexos não são incomuns. Fluorita é um mineral bem colorido, tanto na luz visível e ultravioleta, e a pedra uma vez lapidada pode ser usada amplamente em diversos usos. Industrialmente, a fluorita é utilizada como um fluxo de fusão, e na produção de certos vidros e esmaltes. Os graus mais puros de fluorita são uma fonte de fluor para o ácido fluorídrico fabricou, que está na origem da maior parte dos intermediários, contendo fluor produtos químicos finos. Número 9. Obsidiana verde. Esse material sensacional de transparência vítrea era considerado mais valiosa que o ouro para os maias. A obsidiana é basicamente um vidro vulcânico natural. A obsidiana existe em outras cores, como azul e preto, e era uma parte altamente integrada da vida cotidiana e ritual, e seu uso generalizado e variado pode ser um importante contribuinte para a falta de metalurgia para as culturas primitivas da Mesoamérica. Número 10. Piromorfita. A piromorfita é uma espécie mineral composta de clorofosfato de chumbo, ocorrendo às vezes em quantidades suficientes para ser extraído como minério de chumbo. Cristais comuns com a forma de um prisma hexagonal com plano basal, combinando às vezes com as faces estreitas de uma pirâmide hexagonal. É isso aí, se gostou do vídeo deixe seu like, e não se esqueça de se inscrever no canal.